Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador, que vive com o Espírito, com vosso meu amor. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu. Aleluia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a Sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o diga. Eterna é a Sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor. E o Senhor me atendeu. Aleluia. A mão direita do Senhor me levantou Aleluia Povos pagãos me rodeavam, todos eles Mas em nome do Senhor os derrotei De todo lado todos eles me cercavam Mas em nome do Senhor os derrotei Como um enxame de abelhas me atacaram Como um fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Ressoem pelas tendas dos fiéis A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei Mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou As mãos da morte Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém A mão direita do Senhor me levantou Aleluia Que o Senhor e nosso Deus Nos ilumine Aleluia Abre-me Abre-me vós Abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Se esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entrarão Dê-me as portas da justiça Dê-me as portas da justiça Dê-me as portas da justiça Porque me ouviste E vos tornaste para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra anula Pelo Senhor Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e dele exultemos Ó Senhor Ó Senhor Dá-nos a vossa salvação Ó Senhor Dá-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Nesta casa do Senhor Vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Repunha e ramos nas mãos Formai cortejo Aproximai-vos do altar até em perto Vós sois meu Deus Vós sois meu Deus Eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus Eu vos exalto com louvor Vós sois meu Deus Agora e sempre Agora e sempre Amém Que o Senhor e nosso Deus Nos ilumine Aleluia Sabemos que toda criação até ao tempo presente Está gemendo como quem dores de parto E não somente ela Mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito Estamos interiormente gemendo Aguardando a adoção filial E a libertação para o nosso corpo Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Do sepulcro Ele salva a tua vida Deus eterno e todo poderoso Dirigi a nossa vida segundo o vosso amor Para que possamos, em nome do vosso Filho Frutificar em boas obras Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendizem, ó minha alma, ao Senhor 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 Bendizem, ó minha alma, ao Senhor